O programa Estação Saúde está de volta. Hoje nós estamos falando sobre um assunto muito interessante que é a doença inflamatória intestinal. Quem já não ouviu falar sobre algum problema relacionado ao intestino, essas viroses tão comuns em várias épocas do ano, não só no inverno, mas no verão também. E para falar sobre o assunto eu estou recebendo e imaginologista Dr. Mário Caporal. O doutor já colocou algumas doenças que existem, né? E para quem está em casa, doutor, quais seriam os sinais e sintomas em relação à doença de Crohn que o senhor estava falando, né? Em relação a essas viroses comuns, o que as pessoas podem perceber de diferença que existem entre elas? A virose geralmente é um processo agudo, que um belo dia se manifesta, né? Com aquele processo de cólicas, distensão abdominal, diarreia, vômito, febre. É um processo agudo transitório. Enquanto que a doença inflamatória crônica, intestinal crônica, é um processo, um período de melhora e período de voltar à doença outra vez. Ela regride e volta. Ela tem períodos de melhora e de piora. E a doença de Crohn, para fazer o seu diagnóstico principalmente, porque além da diarreia, na doença de Crohn, a pessoa tem dor. Como acomete mais o lado direito, o colo do lado direito, a pessoa tem dor mais nesse lado direito. Como eu falei, a diarreia, essa sintomatologia que pode ter, o diagnóstico deve procurar um médico, porque nem toda diarreia, nem toda febre, nem todo muco eliminado, o sangue, pode ser doença de Crohn. Tem outras patologias que eu vou falar e tem correlação semelhante clinicamente. Então é muito importante procurar um médico para esclarecer. E um exame muito, muito importante para se fazer do intestino, que sela o diagnóstico, é através da colonoscopia. Ali vai analisar, vai ver as condições, muitas vezes a necessidade de biópsia, tudo isso, para se ter a conduta mais correta. E outra doença que é relativamente frequente é a retocolite ulcerativa, o próprio nome já fala. Acomete o colo, colite vem de colo, e acomete principalmente o intestino grosso, mais o colo descendente sigmoide reto, no lado esquerdo. É uma doença de etiologia desconhecida, mas que tem os seus fundamentos na agressão autoimune, na lesão autoimune. O fator psicológico emocional não é a causa da doença, mas ele ajuda a desencadear. Quando o paciente para períodos, muitas vezes longo de remissão do quadro, da sintomatologia, e a doença de Crohn tem uma diferença, a retocolite ulcerativa tem uma diferença da doença de Crohn, porque ela só acomete a mucosa interna do intestino. Enquanto a doença de Crohn, ela acomete todas as camadas do intestino, envolve o intestino. E a retocolite não, ela acomete mais a mucosa interna, formando inflamação e pequenas ulcerações. Mas a retocolite tem um detalhe importante, quando ela acomete grande extensão do colo, e quando ela tem mais de 10 anos, deve-se ter uma atenção especial, porque ela pode provocar uma propensão para o desenvolvimento de câncer do intestino. Por isso, o cuidado de quem tem a doença, a retocolite ulcerativa, idiopática, de fazer com frequência o exame médico, através da colonoscopia, para avaliar como está indo com a evolução. E a sintomatologia principal da retocolite é É diarreia, muitas vezes, fezes amolecidas, é vontade imperiosa de evacuar, vontade de evacuar, e quando vai ali evacuar, sai pouco conteúdo. Formação de muito gás, fratulência, tenesmo, Porque a retocolite tem uma característica, ela acomete muito reto, inflamando o reto. E quando inflama o reto, dá essa sintomatologia toda de vontade imperiosa de evacuar rápido, e várias vezes ao dia. Principalmente na fase aguda, fase em que está inflamada. Essa sintomatologia é muito frequente a gente observar na doença de com. Mas na retocolite. A retocolite também, ela se manifesta, é muito importante a gente deter isso, é o muco. Paciente que começa eliminar catarro pelas fezes, com estria sanguinolenta, ele tem que entender que está ocorrendo uma reação inflamatória a nível da mucosa intestinal. Então, ele tem que saber procurar um médico para definir se realmente o que ele tem é retocolite. Ou se tem outra doença semelhante que não a retocolite. o paciente pode ter uma outra inflamação intestinal a que é no nível. Por exemplo, um paciente que é portador de divertículos pode ter uma inflamação no divertículo causando a diverticulite, que dá muita dor no lado esquerdo, baixo, assim como a retocolite. Dá dor intensa nessa região e também, muitas vezes, com, pode ter diarreia, fezes amolecidas, pode ter eliminação de muco, até sangue pode ocorrer. Então, toda tensão especial porque as doenças inflamatórias intestinais, ela requer um cuidado especial por parte do paciente porque outras enfermidades, principalmente o câncer de intestino, pode ter uma sintomatologia, sintomas e sinais parecidos. Então, temos que estar atentos. Certo, o programa Estação Saúde vai agora para um breve intervalo, mas nós já voltamos trazendo mais informações para você sobre doença inflamatória intestinal. Não saia daí! Estação Saúde Estação Saúde